Quero um choro nivela, quero uma pica nerela, gravada com o meu lar. Tá, eu vou tocando. Tá ensaiando, ó lá, tá gravando. Viu? Desculpa, ó. Não quero morrer, não quero um choro nivela, quero uma pica nerela, gravada com o meu lar. Não quero morrer, não quero um choro nivela, quero uma pica nerela, gravada com o meu lar. Se existiria um lar, se há outra encarnação, eu queria que a lula faça batia assim no caixão. Não quero um choro nivela, quero uma pica nerela, gravada com o meu lar. Não quero flores, nem coroa nivela, só quero um choro nivela, só quero um choro nivela. Não quero morrer, não quero um choro nivela, gravada com o meu lar. Não quero morrer, não quero um choro nivela, quero uma pica nerela, gravada com o meu lar. Não quero morrer, não quero um choro nivela, gravada com o meu lar. Não quero um choro nivela, quero uma pica nerela, gravada com o meu lar. Não quero morrer, não quero um choro nivela, gravada com o meu lar. Não quero morrer, não quero um choro nivela, quero uma pica nerela, gravada com o meu lar. Não quero morrer, não quero um choro nivela, gravada com o meu lar. Não quero morrer, não quero um choro nivela, quero uma pica nerela, gravada com o meu lar. E aí